Esta é a história da Bethesda. A Bethesda ia apresentar uma conferência na E3 2017. Havia imensos rumores e previsões. Nós aqui no Consoamos estávamos à espera de um novo Evoluidin. Um novo Wolfenstein, talvez um novo Rage. Já esperávamos que se falasse alguma coisa sobre o VR, visto que a Bethesda anunciou que estavam a trabalhar no campo da realidade virtual. Previmos também Elder Scrolls Legends e Online, mas o que não se previu foi talvez a conferência mais estranha da E3. A conferência abriu com uma montagem sobre as famílias que trabalham na alçada da companhia, com os filhos de alguns trabalhadores a explicarem o que seus pais faziam na companhia. Até aqui, nada de jogos. Mas ok, afinal, muitas vezes insultámos fortemente as empresas, mas esquecemos que existem pessoas que trabalham nos videojogos que jogamos. Pessoas com famílias, mulheres e filhos que também têm sentimentos. Não é que me interessasse muito ver isto, mas pronto. De qualquer maneira, não tínhamos jogos novos. Eis que chegou o Pit. O Pit entrou no palco e anuncia o futuro com o Bethesda VR. O Fallout VR, que já foi falado ano passado, e o Doom BFR, que pegou no conceito de correr e disparar, que foi tão espetacular no Doom anterior, atira o conceito para o fundo do poço e desesperadamente tenta vender mais unidades de realidade virtual. Continuamos sem jogos novos. Temos depois uma montagem de youtubers a jogar o The Scrolls Online. Falam um bocadinho da expansão Morrowind, mas ainda não temos jogos novos. Chegou depois um anúncio do Creation Club. Ah, a Bethesda a tentar colocar um preço nos mods. Que ideia parva. Mas acima de tudo, continuamos sem jogos novos. Olha, uma expansão Pell of Scrolls Legends. Um jogo de cartas que eu nunca conheci ninguém que jogasse. Agora vai ter personagens de Skyrim. Mas isto ainda não conta como um jogo novo. Ah, claro. Skyrim Remastered para Nintendo Switch vai sair e suporta Amiibos. Claro que o que as pessoas querem é andar aí vestido de link nas terras de Skyrim. Aquilo parecia terrível. Parecia aqueles mods de textura que são feitos por amadores e, muito sinceramente, por mais fixe que seja ter Skyrim na Switch para poder levar o jogo para todo lado, eu certamente não vou querer jogá-lo. O jogo já tem 6 anos e não envelheceu nada bem. Mesmo com estes updates na textura da Special Edition. Espetacular para quem nunca jogou. Mas, ainda assim, não era um jogo novo. Dishonored 2 vai ter uma expansão com o título Death of the Outsider. Uma personagem jogável diferente e aposto que vamos ter uns poderes novos. Mas, fixe, fixe era ter jogos novos. E não, Quake Champions não vai mudar os eSports. Lamento. Tivemos um trailer completo de Evil Within 2 que confirmou os rumores que por aí andavam. Finalmente um jogo novo depois de 25 minutos de apresentação. E aí! O primeiro jogo teve críticas misturadas. Eu pessoalmente acho que até foi um jogo giro. Portanto, uma sequela até faz algum sentido. E depois, logo para arrebatar tudo, Pumba! Wolfenstein 2 na grande revelação da noite. Com muita ação, explosões e muito humor. Tal como o primeiro Wolfenstein. Excelente! Espetacular! Dois jogos novos logo de seguida para a multidão aplaudir. E acabou. O Pete volta a subir ao palco e diz que tudo o que vimos vai ser este ano. E vai-se embora. E agora pergunto eu. O que raio fiquei eu a fazer acordado até às 5 da manhã para ver uma conferência de imprensa onde me mostram jogos que eu já conhecia, três expansões, uma delas já disponível, um par de jogos VR que não me parece que sejam nada de especial e dois IPs novos. De qualquer maneira, isto foi a história da Bethesda Neatras 2017. O que vocês acharam desta história? Existe também uma história da Ubisoft. Mas isso? Isso fica para outro dia. Até à próxima. E fiquem consoladinhos.